A gente tá numa festa de debutante, acho que a menina pediu pro pai dela um show do CPM 22 fechado, pra ela e os amigos dela. Eu escolhi a melhor roupa que eu tinha e... Você tomou banho também? Não, só tarde. E... não, tá sujo mesmo. E é isso aí, a gente tá aí com a mesma vontade de qualquer outro show. Eu amo o CPM demais, assim. Tudo que eu queria era ter eles na minha festa. E, assim, tô muito feliz, porque eles tão... O pessoal lá do escritório da gente falou, ah, não, tem uma festa de 15 anos. Falou, não, beleza. Desde novembro, me falaram que o CPM ia ter um evento e que não ia poder vir, então ia vir o cover. Aí, tipo, eu fiquei meio assim, porque eu não queria, né? Mas... Aí depois, no fim, quando eu tava muito triste, tipo... Aí acabaram me contando tudo, mas... Só no começo desse mês que me contaram. Vai ser o mesmo set list, o show normal, igual a gente tá fazendo. É, eu acho que fim de show vai ter um monte de menina segurando sapatos, sabe? Aquele fim de festa tradicional, né? O cara com a gravata amarrada na testa, a gente vai tá sujo, como sempre. Bom, e daqui a pouco tem a segunda parte dessa matéria. O cara o cara... Tem tanto tempo. O pecado da gente tem também, né?